Bom, aqui estão os ingredientes para o pão de mel Farinha de trigo Açúcar mascavo Chocolate Fermento em pó Cravo em pó Canela em pó Bicarbonato de sódio Mel Leite morno Vamos misturar os secos primeiro Farinha de trigo O açúcar mascavo Chocolate Canela em pó Cravo em pó E vamos misturar Isso aqui Ficou 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 Mistura bem, para agregar bem os ingredientes Agora eu vou colocar o mel Vou colocar o leite Reservei só um pouquinho para dissolver o bicarbonato Tá bom Vamos lá. 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 Aqui está o bicarbonato. Eu vou colocar aquele restinho de leite para dissolver. Vamos lá. 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 farinha e margarina eu coloquei a massa aqui nesse copo medida pra ficar mais fácil de colocar só até a metade e aí ficaram assim agora vou levar para o forno mais ou menos 20 minutos porque os potinhos são pequenininhos e assa rápido o forno está a 160 graus tá pré-aquecido vou colocar os pães de mel no forno e aumentar para 180 enquanto tiver assadinhos prontos eu volto para mostrar para vocês já volto bom pessoal essa receita aqui isso aqui, esse pacote é leite condensado da caixinha sendo que eu não achei creme doce de leite pronto e os leites condensados de hoje em dia eles são todos com aquela tampa tipo de lata de sardinha e eu ainda não sei não vi ainda ninguém fazendo colocar na pressão para virar o doce de leite eu não fiz porque eu tenho medo não sei se vai abrir vai estourar aí eu fiz essa daqui vou abrir junto com vocês não sei se deu certo eu já vi na internet deu certo né da menina lá e agora eu vou abrir junto com vocês eu dei 5 voltas enrolei assim dobrei peguei outro dei mais 5 voltas então foram um total de 10 voltas aqui né aí vamos ver se deu certo eu deixei ó, dá vendo uma de 5 ó e mais outra de 5 na minha panela elétrica de pressão eu deixei 50 minutos aí pra certificar que ia ficar bom eu botei mais 10 minutos vamos ver se deu certo se não deu cruzar os dedos porque eu não tenho outro recheio do pão de mel e pão de mel é gostoso tipo doce de leite né pelo menos eu prefiro senão vou ter que fazer um brigadeiro aqui para rechear vamos ver o que que aconteceu aqui vamos ver vamos ver uau deu certo ó ó deu certo meninas pode fazer aí e dá certo ai que legal né tão bom quanto você faz alguma coisa que sai certo ai que legal estão vendo vou me enrolar daqui mas ó hum deixa eu ver tá bom olha como ficou o doce de leite maravilhoso ó gostei agora vamos rechear o pão de mel eu gostaria de tivesse um pouco mais mais molinho né pra pra rechear mas como foi a primeira vez que eu fiz a gente mexe aqui fica melhor sempre um papelzinho pra limpar o que sujar né então vamos lá ó todos os desenformados olha que bonitinho ficou assim agora vamos cortar e rechear com a e a e e Agora vamos rechear os pãezinhos de mel. Olha como é que ele ficou. Fofinho. A gente pega aqui e fecha. Vamos acertar. Olha como é que ele ficou. A gente pega aqui. Então, chocolate derretido. A panelinha está aqui embaixo. Está muito quentinha ainda. E vamos banhar os pãezinhos de mel. Aqui está uma folha de papel manteiga e uma bandeja virada. O tabuleiro virado. Vamos lá. O McDonnell had a farm. E-I-E-I-O. O McDonnell had a farm. E-I-E-I-O. 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 Bom, ficaram assim, banhadinhos. Ó. Aí agora a gente vai tirando com uma tesoura de cozinha. A gente... Olha, você corta. Deixa eu mostrar como tá. Dá pra ver. Você corta aqui assim, ó. Vamos lá. E aí, 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 e aí. Eu comprei essas rosinhas aqui, ó, eu vou colar em cima, por um detalhezinho, um mimozinho, Só que ela é de plástico, ela não é comestível Aí eu vou colar com o chocolate Eu passo no Chocolate aqui E colo aqui Colo aqui Bom, ficaram assim Ó, deixa eu puxar um zoom aqui Com as rosinhas Ficou bem delicadinho, bem bonitinho Gostei Tá? Ó Mais pertinho Ficou bem delicadinho Se eu for fazer mais alguma coisa Nelas eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Por enquanto ficou assim Até daqui a pouco Bom pessoal O resultado final dos pães de mel Ficaram assim, ó Coloquei no saquinho Um beijo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau